É oficial, já foram geradas aí Alps Desert Hydra Souvenir, o que eu achei muito bacana, ficou muito bonito em game, sinceramente. E essa skin aqui, a Desert Hydra, tem uma peculiaridade, uma curiosidade especial sobre ela, que eu gostei bastante. Além da Alps Desert Hydra existir nessa versão Factor New, com o scope branco, etc, ela também existe na sua versão Black Scope. Então existem também Alps Desert Hydra Black Scope com os alesivos dourados, olha só, já tem Souvenir Desert Hydra com fluido 0.58. Provavelmente vai dropar também com o fluido 0.59. E isso é muito maneiro, porque essa aqui é a única skin que tem essa curiosidade, né, de além de ser Black Scope também, vir aí com os adesivos dourados. O que é muito bacana aqui, porque no caso da Black Scope, ela vai ser ainda mais valorizada por ter os adesivos dourados, vai valer mais do que a Factor New, provavelmente, porque elas existem em quantidades menores. E apesar de muita gente achar linda a Alps aqui com o Float Factor New, eu particularmente prefiro ela assim, Black Scope. Olha como é que saltou bem mais o adesivo dourado ali no Scope da Alps, cara, ficou sensacional. Nós já temos algumas combinações diferentes aqui de adesivos. O que eu não curti é que não tem aí a assinatura do player, né, no lugar da assinatura do player ficou o adesivo do mapa, aqui no caso Mirage. Mas eu acho que muita gente vai acabar raspando o adesivo do mapa e aplicando uma assinatura do pro player que preferir. E essa aqui eu achei muito insana, galera. Essa Desert Hydra com esse adesivo do Tylo aqui no Scope, pra mim, foi uma das mais sensacionais. É até agora, se eu não me engano, a única com esse adesivo aqui, que é de um time chinês, e combinou perfeitamente. Nota de 0 a 10 pré-salp, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!